Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E eu vim trazer aqui um vídeo rápido, tá? Para revelar a data de lançamento do Update 5 de Grand Peace Online De acordo com o desenvolvedor, como nós podemos ver aqui no Discord oficial do game O Update 5 vai sair dia 24 do 6, tá? Aqui ele botou errado, ele atualizou aqui embaixo, tá? Dia 24 do 6 vai sair o Update de Grand Peace Online Mais ou menos de acordo com o que eles falam em 10 dias Hoje é dia 11 do 6, tá? Que eu fiz esse vídeo e lancei já, ok? Então é isso aí, pessoal Eu vim trazer esse vídeo rápido só para bombar vocês, ok? Nesse vídeo também Nesse Update também De acordo com informações do Poe, tá? Do criador do jogo O jogo vai ficar de graça, tá? Então todos aqueles que queriam ter o jogo Mas não tinham condições de comprar o jogo, tá? Ele vai estar de graça Então é isso aí, pessoal, tá? Peço perdão pela minha voz Eu estou gripado, tá? Estou em fase de cura, ok? Mas eu peço que se vocês quiserem me curar aí Deixem um poderoso like, tá? Se inscrevam no canal Ativem o sininho, tá? Porque vai ter muito vídeo bom aqui nesse canal Eu tenho muito conteúdo Muita coisa para trazer para vocês, tá? Como vocês sabem Eu trago o vídeo só a finais de semana Sábado e domingo, tá? Mas eu agradeço a todos que assistiram o vídeo aí, tá? Por favor Eu peço o apoio de vocês Comentem aí qualquer dúvida que vocês tiverem Comentem se vocês gostaram dessa informação, tá? Desse grande update que vai ter do jogo Se vocês gostaram desse vídeo também, ok? Compartilhem esse vídeo com muitas pessoas Para que muitos estejam informados sobre isso, tá? Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo Valeu e tchau, tchau